E aí O que é isso? Resurgência Sobrevivo para o seu time poder remobilizar Eliminhe alvos para os atrasadilhos mais rápido Marca um ponto de aterrissagem para o seu esquadrão Pulei Ae, cheia Vai, que é o cabelo ali? Inimigo chegando na A.O. Caraca Marquei outros operadores desse esquadrão. Vai pegar eles Voltei Ah, que engraçado Olha onde atira, porra Aqui, ó Embaixo aqui, tá dentro da casa Ah, filho da puta O cara bate rápido na hora que atira, mano Tudo de PC, chefe Tudo de PC, chefe Excelente trabalho, chefe Hora da vingança, você vai visualizar Não deu Não entendo aqui Mas não morreu não, velho Da porra Valeu, velho Ninguém bate no meu amigo, não Não É Opa Ah, eu roubo Tem que pegar arma aí qualquer, mano Tem um inimigo descendo na área Olho no céu Aguenta aí, eu tô contigo Derrubei Derrubei, tá? Vai confirmado Derrubei Boa marcha Batei outro aqui Boa caçada Tem gente aí Acho que tem outro aí dentro Eu acho que tem outro Não tenho certeza Da onde eu vim vai vir mais gente, tá? E ó Tem ninguém, não É Estão ruxando em nós aqui mesmo Tem gente ali, hein Tem gente aqui dentro, ó Tem gente aqui, atrás de você aqui, ó Opa Escutiu um passo aqui Acho que é na escada aqui, ó Batei o carinha aqui na escada aqui Tô correndo Tô correndo É o cara aqui que tá descendo Pegaram na esquina, mano Caraca, mano Tá brabo essa, hein Pera esse apulho nas costas Hum, cara velho, mano Safado Voltei Tão pelando Tão pelando Contrato da caçada, Fariô Você tá voltando pra luta Tô com Nath, chega aí Aproveita a chance Tô com Nath Chegou aí Dá cover Chegou, né Safado Atrás de a gente Atrás de a gente Ah, tem outro, tem outro, tem outro por trás Tô com Nath Olha os caras que voltam, ó Eu acho Na escada, na escada Vou na caixa ali, hein Chegou a caixa Chegando na área Caralho Peguei a caixa aqui Cenas da arma estão voltando Vamos amar Tranquilo aqui na pã Volta na luta Bom trabalho Olha que o ataque ali pegou em mim, mano Pegou ainda? Caraca É, mas é que eu consegui ficar vivo Ah Pegar munição aqui Pegar munição aqui Pegar munição Munição é onde mesmo? Tem aqui Tem munição aqui Tem munição aqui Pegar munição aqui Pegar munição aqui Não tem munição aqui Pegar munição aqui Já Já Mamão? Já Caralho, tinha um embaixo, em cima É, mano, eu escutei o barulho em cima dele Caraca, que bizarro O cara tá de 12 aí, RK, cuidado Matei ele Ah, foi você que tava de 12 aí, deu um tiro? É Regaçou, maluco Tô no loadout aqui, tá, vou cair no loadout Atenção, tem neblina chegando, a desibilidade vai ser afetada Opa, um carinha ali, mas tá longe, tá nada, cara Opa, tem gente aqui O cara subiu aqui, se machucou tudo Opa Vamos ver se eu consigo Aê, o cara tentou rushar aqui Tem mais aí? Tem não, não? Tem não Dinheiro aqui escondido, aqui bugando Peguei Vamos aproveitar pra avançar logo Tô com fome Ó o gás, hein Opa Era você Aqui, ó, no telhado ali Tem um ali no telhado Deixa eu pegar ele daqui Quer ir na casa mesmo? Acho que tem gente lá dentro, hein Puta porra O que é que é, Barreto? Se der Ou tu já pulou, né? Eu deixo Eu gostei contigo de te ajudar, hein, peraí Peraí, que eu vou aí Minha renaipada Não dá, não, não dá, não Não dá, não, não Não dá, não Esquece, esquece Deixa eu voltar aí, normal É, não dá, não, não dá, não Gasta, não dá Tu morreu o que? Gás? Foi o que que te matou? Não, o snipe, snipe Snipe, pô, ele eu vi Ele caiu Caralho, muito longe Quando eu pulei Snipe boa do cara, hein Uma só Comprar caixa aí de novo Com preço aqui reduzido Dá ou não? Dá, pô Toma aqui o dinheiro Valeu Tem uma caixa de armamento chegando Tem um conhecimento Caralho, tem caixa ali nossa Tem não Cuidado agora Cuidado aí, Barreto Cuidado aí, Barreto Cuidado aí, Barreto Vou puxar a escopeta aqui Que os caras vão começar a ruxar aqui Vai Vai lá I, ataque aéreo I, ataque aéreo I, ataque aéreo Tem que correr O contrato aqui que tá pombando aqui A liquidação acabou Ajustando preços Contrato aqui Castigando na sua área Pegou o loadout lá Tá precisando de placa, Ricardo? Tô com uma só Vem aqui pegar a caixa Toma aqui, ó Tô abrindo as caixas aqui Achei outra Vai pra zona segura Achei outra placa aqui Estão aqui em cima Deixa eu dar a volta aqui Pra ver se eu pego ele Tem um ali onde eu marquei, tá? Hum, caralho, tô meio fazendo da equipada Puta que pariu Cuidado Mandando fumar Eu tô quase morrendo Preciso me ver Deixa, vaza, vaza, vaza Alguém Ajuda 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 Remobilizando Vai se vingar Enturgência desativada Agora é tudo ou nada Seu colega está remobilizando Muito bem Aha, acabou minha munição Porra Tá na bosta aqui, cara Só cair, mano Caio e me entregaram no auto Descendo rápido Acabou para a gente. Acabou não. Vamos aí. Tem que comprar. Morreu geral. Morreu geral, pô. Estou sem dinheiro, estou pobre. Caralho. Que pariu, pera aí. Ainda tem 24 inimigos. Mata todos eles. Vai lutear. A gente para quê? Vai para esses prédios aí. Corre, vai lá para o prédio. Fica se movendo. Bota para a história para correr mais rápido. Corta para ver. Foi mal, era uma bola de pelo. Tem um inimigo descendo da área. Olho no céu. Acabei que tem algumas peças aqui. Ai, a placa é... Colete, vamos colete. Falta só mais 200. Vai lá comprar um, compra um lá no mercado. Cadê o mercado? Está aqui, né? Bota para cima. Vai, vai ali. Não, tem um mais perto. Opa! Escoltei passo aqui. Agora não dá mais não. O gás já foi lá. Não dá frente agora. Pera aí. Tem uma caixa ali. Pega essa corda aí. Pega essa corda aí. Vou pegar mais um dinheiro aqui. Pega a corda aí para subir. Não, tá bom. Só compra um que aí o resto você... Compre o barril aqui lá, cara. Compre o barril aqui lá, cara. Não, vai pela esquerda, vai pela esquerda, vai pela esquerda. Bora, bora. Ó, tem gente aí em cima, hein. Ih, cara. Tem que ir? Tem. Ih, fodeu, me trancou aqui. Melhor aí, pô. Não, não. Sobe. Dá para sair aí, cara. Tem várias saídas. Vai aí. Sai daí, ó. Cadê essa caixa aí para pegar ela? Olha lá o verdinho. Vai no verdinho. Isso. Eu tenho dinheiro, dá para eu comprar um. Aí depois eu compro o Illuminati e o Illuminati compro o Rubens. Beleza. Essa parada aí. Tem maluco na tua direita. Acaba, não chama para o fight não. Calma, não chama para o fight não. Vai te botar. Se o atirar tu vai botar. Atrás de tu, atrás de tu. Se abaixa, se abaixa. O cara está telhado. Sai. Negócio metrote olhando aqui para correr. Cadê a loja, cadê a loja? Vai comprar um negócio. Demorou muito mesmo. Só mais um pouco. Porra, demorou muito o recalço. Valeu o esforço. É foda, cara. Caralho. O cara estava ali, ó. Tem muita gente aí. Muita gente aí. Bela para comprar. Só correr, dava tempo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.